Paraíso das Águas, apresenta Itirapina Rodeio Show Universitário De seis a onze de setembro com muitas atrações Terça, João Márcio e Fabiano Quarta, Rudy, Robson e Lucas e Luan Quinta, Grupo Tradição Sexta, Tanatã e Luan e SP Gaita Sábado, Marcos Fernando e Rodrigo e Funk Sertanejo com MC Fil Domingo, João Carlos e Bruno e Tony Silva e Rafael Realização Apoio Prefeitura Municipal de Itirapina Apoio Prefeitura Municipal de Itirapina